O acidente que matou o cantor e compositor Lino Gonzaga Jr. aconteceu hoje às 7h30 da manhã em uma estrada entre a cidade de Francisco Beltrão e Pato Branco, no sudoeste do Paraná. O carro que ele mesmo dirigia, esse monja de cascavel, bateu de frente nessa caminhonete da cidade de Marmeleiro. Gonzaguinha morreu na hora. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas o motorista da caminhonete fugiu do local. Junto com Gonzaguinha no carro, estavam os amigos Aristides Ferreira da Silva e Renato Duarte da Costa. Os dois estão internados em estado grave, em um hospital aqui em Francisco Beltrão. O cantor estava na região sudoeste do Paraná desde a semana passada, fazendo vários shows. O último ele fez ontem à noite na cidade de Pato Branco, que fica a 55 quilômetros daqui. Hoje de manhã ele dirigiu o carro em direção a Foz do Iguaçu, onde tomaria o avião, de volta para o Rio de Janeiro.